Banho do Val, tamo saindo agora É... 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 Baixa a cabecinha Agora vamos aqui Aqui Olha o cipó aí, legal Tô vendo o cipó Pega o cipó aí Vai, vai, vai Cipó Não cipó, não cipó Cipó, passão Vai Passão Ah, sou do cipó Tamo saindo, tamo chegando É... 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 Ó, tá aqui a... Saindo aqui do Banho do Val, aí Vamos ver quanto tempo dá pra chegar até lá Ali Ali Aqui é a estrada Seu dia quase vindo aí É... 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 Tem que ser um carro grande assim Se não for, não passa, não Tem que ser um carro grande assim É... 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 Ó... Ó... Cala trabalhando ali Passa a pedra aí Desmigrando... Não passa a beijar a quando É... 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 Cuida, cuida Cuida, cuida... Cuida, cuida... Cuida, cuida... É... Malbezerra Olha o buraco aí Segura Chiba, segura Chiba aí Segura Chiba Olha o cipó Chiba Eita Mas tá aí Agora sim Só cessa se for com emoção, olha aí buraco Olha aí Só cessa se for com emoção Eita Segura Chiba Já faço a espada É... Est Fedor É... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com as pessoas Não fala Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Se inscreva no canal. Segura Tá ligado Estamos na carroceria aqui Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ele tá vendendo as goiabas, não é o saco não Não, não é o saco não Não é o saco não Não é o saco não Tem coisa pra cá Tem estradas Vamos filmar Não é o saco não É bonito Não é o saco não É demais É bermuda É bermuda É bermuda É bermuda É o saco não 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 É né A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA